Devolve! 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 O que você tá fazendo com o meu sapato? Vem cá, cachorrinho, Max! Vem cá, Max! Max! Max, devolve o tênis, Max! 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 Volta aqui, cachorrinho! E você, gatinho? Max! Max! Devolve, Max! Oi, cachorrinho bonitinho! Que cachorrinho fofo! Que cachorrinho fofo, né? Que cachorrinho fofo! Nossa, que bonito! Que bonito! Que brincadeira é essa? Max! Tá aqui, Max! Max! Tá aqui, Max! 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 Tá aqui, Max! 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 Vou te pegar, Max! Tá gostando da brincadeira, né, Max? Tá gostando, né? Hum? Seu sapequinho! Seu sapequinho! Seu sapequinha! Max, sapequinha! bota aqui, Max! Gatinho! Bom dia! Bom dia, Max! Bom dia! E você? Tá querendo aparecer? Tá querendo aparecer? Dá, patinha, dá! Dá, patinha, aqui! Dá, patinha, dá! Dá, patinha, dá! Dá, patinha, Max! Dá, patinha! Dá, patinha, Max! Fala! Tchau! Dá, patinha! Isso! Muito bem! Muito bem! Como vai? Ai, tá me mordendo, seu Max! Tchau! Tchau pra vocês! Tchau! Obrigada por assistir meu vídeo! Tchau!